Olha, no programa do Monarque, o Círio Gomes, ele fala um pouco sobre o Enéas. Fala justamente sobre Enéas Carneiro. Vamos ouvir o que diz aí o Círio Gomes sobre o Enéas. Ele está pedindo a opinião do Círio sobre o Enéas, mas eu vou ler a mensagem. O Enéas, olha que alegria minha, eu fui colega do Enéas, no deputado, e o Enéas nunca foi entendido pelo povo brasileiro, porque ele não tinha tempo de TV, e ele tinha aquela capacidade absolutamente extraordinária, mas ficou pitoresca, ficou engraçada, risível, de falar um milhão de coisas em 10 segundos. Não sei se todo mundo lembra disso. Eu lembro. Mas o Enéas era uma figuraça, era um cardiologista muito inteligente, um estudioso das questões do Brasil, diz, nós fomos colega deputado, ele morreu ali, meu colega, ele morreu do coração. E ele era uma pessoa que tinha algumas características que hoje você chamaria de direita, mas que é preciso rever, porque ele era um nacionalista, eu também sou, ele era a favor da bomba atômica, eu não sou, nós já conversamos sobre isso, mas ele tinha a razão de ser que era essa que cedeu. Era a capacidade de suazória que o Brasil deveria ter se permitido ter para se impor no Conselho das Nações e tal. E eu compreendo o argumento, mas discordo e tal. Mas era um patriota, eu tinha, assim, pesa, mede, eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitável. Ele era físico também, né? Ele era estudioso compulsivo, era um intelectual monstruoso, era um cara extremamente inteligente e tal, e pitoresco. E as pessoas nunca conheceram esse lado intelectual, só fisicocardiologista, de primeira, com livro escrito e tudo. Pode crer, pode crer. Não, não, tô ligado, tô ligado. É que ele usava a tática pra aparecer, né? Ele tinha pouco tempo. Pois é, aí caiu no deboche. Caiu no deboche. Mas tem bastante fã. Meu nome é Enés. 56,00. É foda, foda. Você acaba de assistir. Muito bem, então tá aí o Ciro Gomes falando do Enés. Apesar, não sei se é porque eu sou um fã de carteirinha do Enés. Meu nome é Enés, é 56,56, assim falava, porque eu acho que falaram muito raso. Enés era gigante. Foi um político gigante. E o Brasil perdeu uma oportunidade grandiosa, oportunidade grandiosa de eleger o Enés. Se a Enés tivesse sido presidente, o Brasil seria tão evoluído economicamente quanto os Estados Unidos, a China ou qualquer outro país desenvolvido. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. O Japão, países da Europa, ou seja, infelizmente perdemos essa oportunidade. Obrigado.